Hoje, eu só quero me sentir a coisa que não há. Hoje, eu só quero me sentir a coisa que não há, mas 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 não há. Hoje, eu só quero me sentir a coisa que não há, mas 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 não há. Hoje, eu só quero me sentir bem, mas não há, mas não há, mas não há, mas não há, mas não há. Hoje, eu só quero me sentir bem, mas não há, 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 mas não O que você está me perguntando, eu não sei se você está me perguntando, Vão ser mais curto e curto, Beis, Vão ser mais curto, É a sua espécie. 8. 10. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 15. 18. Obrigado. 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 . 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 Música Obrigado.